É isso aí galera, salve salve, seja bem-vindo ao Katswami Games E galera, nós estamos aqui com o quinto episódio da nossa série aí, começando com a conta do zero A série tá muito interessante, você ainda não acompanhou, procura aí na playlist Você já tem aí quatro vídeos antes desse aqui, falando sobre muita coisa A gente tá avançando no game juntos aí, de forma gradativa, tranquila, de forma que todo mundo consiga acompanhar E nós vamos hoje aqui de onde nós paramos, eu fiz algumas coisas, eu vou conversar aqui rapidamente com vocês Sobre o que eu já desenvolvi aqui no game, o que eu acabei de fazer Então vamos lá, aqui nós temos tudo exatamente como estava A loja, os desejos, continuam aqui, tudo ok Eu já realizei o desejo E vamos lá pra onde a gente tinha parado no mapa A gente havia parado aqui No Monte Ragon Branco Eu já fiz ele inteiro aqui, falta só o boss que a gente vai tentar passar junto O boss é a Sigma Ruz, vamos ver se dá pra passar galera Aqui a gente tem a informação da fase, essa fase é da runa Swift A runa Swift, assim como a runa Fatal, ela é composta de quatro peças Você precisa colocar quatro pedras Swift pra conseguir um bônus de 25% de velocidade É muito bom, a gente tem focado em fechar set Então ainda não estamos preocupados ainda com os substats Tendo em vista que as runas ainda são bem fracas Nós estamos fechando o mapa, que é o nosso objetivo inicial No modo normal galera Interessante desse mapa aqui que ele também nos dá alguns mobs aqui Alguns monstros de premiação Então eu fechando o mapa eu ganhei alguma coisa, eu vou mostrar pra vocês E eu aproveitei pra voltar um pouquinho nos outros mapas E ir farmando um pouquinho, ir fazendo um pouquinho aqui de XP Você vai ver aqui na minha conta como tá agora Vamos lá Eu ganhei Um Warbeer Esse monstro ele não é ainda nada maravilhoso Mas ele já tem uma skill de líder Que ajuda um pouquinho pra gente aqui Ok? Ele aumenta o HP de monstros aliados em 15% Então como você sabe, a gente ainda não tem todos que a gente quer Então a gente trabalha com o que tem, ok? Importante galera, você tá vendo no desenho do monstro aqui embaixo Os monstros que eu não quero perder Eu tô colocando esse cadeado É sempre importante relembrar Como botar esse cadeado Você vem aqui na aba de informação do teu monstro Vem aqui na engrenagem E clica aqui em travar o monstro, ok? Travar o monstro Relembrando isso aí Que é importante E se você quiser botar como seu rap, seu representante, esse monstro No mesmo lugar ali É só passar ele para seu rap, ok? Beleza Agora eu queria tentar fechar lá aquela Sigmarus Aqui você vê que eu ganhei algumas coisas Ganhei um Yetzin também E a nossa linda garuda está aqui Estamos upando alguns monstros Nós vamos fazer mais um pouquinho daqui a pouco Vamos lá Vamos tentar fechar a Sigmarus E ganhar o bônus aqui Que vai vir energia Pelo que a gente já conversou Já viu no vídeo anterior Vai vir um prêmiozinho bem legal Se a gente conseguir Opa, não tenho energia Legal isso acontecer Veja bem Eu não tenho energia Eu tenho aquelas do baú Que eu posso coletar Tenho várias coisas aqui para a gente fazer Mas vamos por parte Eu tenho aqui no baú algumas energies E eu tenho um prêmio aqui Que é um monstro Vamos coletar ele Esse monstro é bom Para o início Ele revive Ele tem várias skills interessantes Ele é de luz Vamos aproveitar e travar ele também Ok? É uma garuda de luz Tem uma habilidade aqui Interessante de reviver um aliado morto Dentre outras que é muito importante Então vamos lá Conforme eu ia dizendo Eu estou level 9 E se você observar ali em cima 86,4% Ou seja, falta menos de 14% Para eu upar Observe que os desafios Eu não saí coletando eles Exatamente para upar o level Então vamos coletar ele aqui agora Observe que eu não vou coletar Nem a energia E nem essa asinha aqui Que seria utilizada na arena Porque quando eu ganhar o level Eles também serão Upados Ok? Eu vou ir coletando Até Ganhar o meu level Ok? Vamos lá Será que vai dar? Aí Beleza Ganhamos level 5 cristais Muito bom Observe lá que a nossa energia Eu não vou coletar mais nada A nossa energia agora Eu não quero comprar nada Foi toda completa Ok? Vamos lá então Tentar matar a Sigmarus E a gente continua O nosso vídeo Eu dei uma Como eu falei Eu dei uma Upadinha nos monstros Para tentar passar ela Com mais facilidade Vamos ver como é que fica Lembrando que ela é de água Então O Hellround Não é uma grande opção Ela vai matar ele com um hit E eu não vou levar ele Vou aproveitar que ganhei Esse Warbeer E já vou deixar ele de líder Para dar um pouquinho mais De força no time Eu farmei algumas runinhas Ali no mapa Para que todos os meus monstros Estivessem runados Mesmo que de forma inicial Mas para facilitar um pouquinho Vamos ver se eles passam aí de boa Essa fase aí E a gente ganha essa recompensa Acredito que você que já está Seguindo a série aí Desde o início Já está familiarizado aqui Com o mapa Como funciona esse Esse tramitezinho aqui Então Eu já vou deixar o desafio De você ir continuando o mapa Até aonde você travar Galera Eu vou continuar o meu também Vou voltar Nos vídeos mostrando Cada boss como eu passei Com quem eu utilizei Mas eu não vou focar muito Nas fases No modo normal Até onde eu sei Que a gente vai ficar Um pouco mais travado Ok Vou seguindo o mapa Se você não conseguir passar Você volta Repete algumas fases Vai deixando o seu monstro Mais forte Olha que lindo Esse Guimarães E aí Você Tenta novamente E assim A gente vai fazendo Parece que não vai ser Muito difícil Mesmo sem eu estar Com o Healer aqui Eu acho que dá Vamos ver É Ficou difícil Será Beleza Passamos Não foi tão fácil Mas Beleza Passamos aqui Receber essa Swift E vamos pegar Nossa recompensa Tá aí 30k de mana E 30 energy Muito bom O Durante Quer falar Mais alguma coisa Como sempre Eu não vou ler Vamos dinamizar o vídeo Pra gente aprender Um pouco mais De conteúdo Juntos aqui Ok Vai Vai Depois você lê No seu vídeo Galera Nós abrimos Uma nova Aqui A Floresta Telém Ok Floresta Telém Como bônus Ela vai nos dar Um set de runas Blade Muito legal Já todas Mais 3 E aqui Na informação A fase Vai nos dar A coleção De runas Focus Duas runas Focus Assim como a energy Assim como a blade O set é composto Por duas pedras Nos dá 20% De precisão Ok Nessa fase A gente ainda pode pegar O Inugami De 3 estrela O Arbeer De 2 O Javali De Juba Entre outros Aqui que Não são tão importantes Ok Não vamos fazer Ele aqui agora Talvez eu volte Só com O boss Já devo voltar No próximo vídeo Com o boss De Floresta Telém E de ruínas Hidene Que a gente ainda Não liberou Ok Vou passar Só o vídeo Rápido Deles Eu quero Voltar Aqui agora Para a gente Conversar Um pouquinho No monstro Galera Observe Que o meu Garuda Aqui Olha Ele tem Hoje Duas habilidades Ok Duas habilidades A primeira A primeira Que dá Um stun Uma pancadinha E a segunda Que enche O medidor De ataque De algum Companheiro Que eu queira Que ataque E ainda Buffa O ataque Dele Só que Existe Uma Terceira opção Aqui Chamada Despertar Olha só Quando eu desperto O monstro Ele se torna Um monstro Diferente No caso Da Garuda Ele ganha Uma nova Habilidade Que é onde Está O grande Diferencial Desse mob Desse monstro Que vale muito a pena Está aqui Nova habilidade Aumenta muito O status Básico Torna-se Um monstro Especial Como é que eu faço Para despertar Os meus monstros Galera Está aqui embaixo Como eu faço Olha Está aqui Despertar Eu não vou poder Porque Para despertar Esse monstro Eu preciso Dessas pedras Dessas essências Que estão aqui embaixo São Duas essências De água média Eu preciso De 15 Essências De água baixa E 15 Essências Mágica Baixa Ok Katsumi Como é que eu consigo Essas essências Galera A gente já abriu Eu de propósito Deixei a gente Upando um pouquinho mais Mas a gente abriu Se não estou enganado No vídeo passado As mais morras E eu queria mostrar Para você agora As mais morras Vamos lá Você vem aqui Em batalha No nosso mapa E aqui embaixo Você vai ter Mais morra De Kairos Ok Aqui entre a ascensão E portal De outros mundos Você clica aqui Em mais morra De Kairos E nós vamos ter A fortaleza Do gigante Ok Nós não vamos Mexer nele agora Vamos ter A cova do dragão Também não vamos Mexer nele no momento Necrópolis Muito menos Mas morra secreta Que é aquilo Que os nossos amigos Já abriram Acabaram abrindo No salão De mágica Ou no salão De água Ok Que é o do dia Nós temos O salão Da mágica E o salão De água Inclusive Tem uma mais morra Aqui que fui eu Que abri Ok Enquanto eu estava Jogando De um garuda Ok Vamos lá Salão Da mágica Galera Eu de propósito Não joguei o salão Da mágica Só joguei o salão Da água O que que ele nos dá Informação do item Aqui Olha Cada um Desses itens Desses personagens Nos dá alguma coisa Vamos no salão Da mágica Olha Ele pode nos dar Essência mágica Baixa Média E alta E poeira Mágica Ok Salão de água Essência Baixa Média E alta Poeira Mágica Angeomon E pode abrir Aquelas Masmorras Secretas Conforme eu abri Uma ali Ok Vamos lá Como é que funciona Isso Eu estou aqui Só com o salão Da mágica E salão Da água Mas e se eu Quisesse Despertar No caso O meu Hellround Que é de fogo Como é que eu vou Conseguir a essência De fogo Aqui está A informação Que é importante Você guardar O salão Da mágica Ele é aberto Todos os dias Todos os dias Da semana Você pode Farmar Essência Mágica Conforme você Vai passando Aqui Cada andar Desse daqui Você vai ganhando Tem chances De ganhar Mais essências Mágicas Baixas Depois Médias Depois Altas Não é garantia De ganhar Pode ganhar Também Pergaminho Desconhecido Entre outros Ok Nós vamos Fazer um Aqui para a gente Ver Mas o salão De elemento Observe que tem ali 3 horas e 50 Daqui a 3 horas e 50 O elemento Água Vai sair E vai entrar Outro elemento Como é que funciona No servidor global Galera Atenção Estou falando No servidor global Domingo Nós temos A masmorra Do salão De luz Para essências De luz Na segunda Nós temos O salão De escuridão Para as essências Dark As essências De escuridão Na terça Na terça Feira Nós temos As essências De fogo O salão De fogo Na quarta Que é o dia Que nós estamos Aqui gravando Nós temos O salão De água E na quinta O salão De vento Ok Então nós temos Domingo de luz Segunda Escolidão Terça Fogo Quarta Água E quinta De vento Se eu não estou Enganado Eu não jogo No europeu Mas se eu não estou Enganado Lá começa no sábado Mas a sequência É a mesma Me parece que sábado É luz Domingo É escuridão Segunda É fogo Terça É água E quarta É vento E os outros Dois dias No caso do global Sexta E sábado No caso do europeu Quinta e sexta Fica só O salão Da mágica Ok O salão da mágica Tem todos os dias Se você é do europeu E puder confirmar Essa informação Para mim Eu fico muito satisfeito Deixe aí no comentário Vamos lá Sem mais enrolação Eu vou fazer um salão Aqui rapidinho Aqui galera Nós podemos usar Cinco monstros Ok Cinco monstros Eu vou usar Os cinco Que estão aqui Eu poderia usar O healer Posso usar o healer Não vou usar o garuda Certo E o meu foco Agora galera Está sendo despertar O meu garuda Para poder começar A usar ele Porque aquela magia Que ele abre ali Ele vai curar Ele remove Debuff Então é uma magia Importante Que muda totalmente Esse personagem Para um nível Muito melhor Muito mais forte Então nós vamos Tentar aqui Farmar um pouquinho De essência Para você ver Como funciona Isso aqui Assim que eu estiver Pronto para fazer O garuda Já para despertar ele Eu vou Fazer no vídeo Para mostrar para você Como funciona Galera Aqui no salão É interessante Que existe uma engrenagem Aqui olha E nessa engrenagem Tem o buff aliado Ou seja O que eu estou ganhando De buff aqui HP 15% É o que o meu líder Está me dando A velocidade da batalha Que é aquela Que nós mexemos Ali embaixo E aqui Uma informação importante Que é a batalha Do chefe Nós podemos escolher Manual Para quando chegar No chefe Ele para E eu escolho Em quem eu vou bater Porque o chefe Tem duas torres Uma de cada lado Ok Eu posso deixar No modo automático Onde ele vai atacar De forma aleatória Ou eu posso escolher Em quem ele vai bater Ok Eu vou deixar aqui No manual Para a gente poder ver Como funciona o chefe Observe que está No alto Ali embaixo Lembrando que Esse é o salão Número 1 Tá galera E aqui parou Vamos lá Aqui nós temos No canto Aqui em cima Olha A informação Do primeiro cristal Ok Inflige Grande dano Ao inimigo O outro cristal Aquilo da direita Ataca um inimigo Que ignora Passivo Ele ganha uma rodada extra Se ele matar Um inimigo Ou seja Se ele matar um Ele bate de novo Se ele matar o segundo Ele bate de novo Se ele matar o terceiro Ele bate de novo E ele bate Até matar todo mundo Se isso acontecer Então muito cuidado Olha que legal Olha que legal O salão da mágica Pode me dar Tanto essência mágica Como de qualquer elemento Eu aqui Incrivelmente Ganhei uma média Logo De água Não é muito normal E como foi o primeiro Triunfo nesse salão Ganhei cinco cristais Ok Eu não vou repetir Eu vou ficar Farmando Isso aqui Enquanto estou off Porque por enquanto O importante Para mim aqui É passar o máximo De informação possível Para vocês Vamos fazer todas essas exclamações Ok galera E interrogações Vamos clicar aqui Ela está falando Sobre a masmorra Eu acabei apertando No mapa Desculpa Aqui está falando Sobre O nosso Tempo dos desejos Aqui o Durande Está falando Alguma coisa Eu não vou ler Porque eu quero Eu estou fazendo Um vídeo Durande Depois a gente Conversa Eu vou fazer Já o que ele pediu Ali Entrou alguém Na arena Mas depois A gente vai lá No outro vídeo A gente fala De arena Aqui ele está Mandando construir Uma torre Isso aqui É para arena Galera Eu vou deixar Para o outro vídeo Para construir Essa torre E aqui Ele me pede Para comprar Mais uma ilha Para expandir A ilha Vamos expandir Olha Que legal Ela custa 5K E a nossa ilha Vai ficar Maior Para mais Edificações Que a gente Possa vir A colocar Aqui É o objetivo Do jogo Galera Aparece Ali na esquerda Você pode Clicar sem medo E vai fazendo Ok Vai fazendo Conforme eu estou Mostrando aqui Para você Se você tem A mana Se você tem As coisas Pode ir fazendo Porque tudo isso Dá premiação Ok Aqui está falando De ponto de glória Que é parte de arena Nós vamos fazer Um vídeo só de arena E aqui É interessante demais Vai mandar a gente Construir Mais uma mina Olha só A mina ela custa 10K de mana Vale a pena? Vale sim Vou te explicar o porquê Vou colocar ela Aqui do lado Aqui em cima Porque ela também Vai me dar Cristal de mana Assim como Aquela lagoa ali Você gasta 10K Mas essa mina Aqui Ela assim como A lagoa Ela vai deixando Você Com mais Mana Devagar Aqui é de arena Eu só estou fechando Aqui para Tirar as exclamações Ali do lado Que eu já comecei A fazer Mas depois A gente faz a arena Aqui Junto Beleza? Galera Eu vou fazer aqui Agora Uma evocação Aqui de todos Os pergaminhos Que eu ganhei De pontos sociais Vamos ver se vem Alguma coisa boa Ok Serve para Opa E aqui a gente tem um monte Quem sabe Não vem alguma coisa Bem útil Uma garuda de vento Opa Essa aqui é boa Galera A pixie é para ser guardada Ela vai ser muito útil Para a gente Lá naquele gigante Da masmorra Tem que guardar ela Ela é muito importante Se você tirar uma Não jogue fora Eu comentei sobre Monstros essenciais No início do game Então não jogue ele fora Vamos lá Vamos puxar tudo Que der aqui Vamos ver se sai Mais alguma coisa útil Que eu quero passar Uma outra informação Para você Aqui É muito Pergaminho desconhecido Elemental O Sandman É por enquanto Só aquela Pixie de vento Que depois de despertada Vira a channel Outro yeti Beleza Puxamos tudo Que a gente tinha Então vamos lá Na pixie Vamos travar Ok Vamos travar Ela aqui E no último vídeo Eu fiquei de mostrar O que eu fazia Com os monstros De uma estrela Ok Vamos lá Eu comecei a fazer Esse slime E eu vou continuar Jogando Os uma estrela Dentro dele Eu comentei Que o monstro Uma estrela Ele vai até Level 15 Opa Deu raio Vai dar mais 50% de bônus Ele chegou No 15 Ok Quando o monstro Chega no seu limite Como é o caso Desse slime Aqui O que a gente faz Acabou O que eu faço Com ele Eu posso transformar Um monstro Que chega no limite Da sua estrela De level Em um monstro Com mais Uma estrela Como eu transformo Um monstro Uma estrela Level máximo Observe aqui Que está escrito Max nele Olha Ele está aqui Do ladinho Aqui Como max Ok Eu preciso botar Um outro Com o mesmo Número de estrelas Para ele Observe que aqui Olha Tem uma estrelinha Nesses 5 quadrados Eu boto um lá E abre aqui Essa opção Evoluir Galera Clica em Evoluir E o nosso slime De uma estrela Se torna Um slime De duas Estrelas Agora level 1 Podendo chegar Até level 20 Ok Eu continuo Jogando Uma estrela Dentro de um só E transformando Em duas estrelas Caiu o raio De novo Ganhou mais 50% Foi excelente A sorte Aqui está boa Muito bom Galera Esse vídeo Eu vou terminar Ele por aqui No próximo vídeo Eu vou trazer Um pouquinho mais Sobre Despertar O monstro Vou despertar Garuda No próximo vídeo Para vocês verem Talvez ele desperte Mais algum monstro Importante falar Se você tem Algum monstro Desses essenciais Cuidado Não esqueça De fazer a masmorra Até onde você conseguir Porque a masmorra É uma vez por semana Então é muito importante Você ver Quantas essências Você precisa E farmar Essas essências Lembrando que no vídeo Passado a gente falou O que significa Farmar Que é coletar Que é ficar ali Trabalhando Para conseguir Essa recompensa Ok No próximo vídeo A gente vai despertar Garuda Talvez mais algum monstro E vamos fazer A arena Galera Pela primeira vez Nós vamos trabalhar A arena No próximo vídeo E fazer mais Algumas edificações Vamos devagar Esse vídeo Fica bem focado Em maismorra Para que a gente Não perca muito Muito tempo Fazer uns vídeos Mais dinâmicos Eu agradeço a vocês O retorno Desses vídeos Está muito bom A galera está interagindo Muito bem Se você tem alguma dúvida Se alguma coisa Não ficou muito clara Deixa aí nos comentários Tudo que eu posso Eu estou esclarecendo Eu estou falando Com vocês Eu estou colocando Um vídeo Todos os dias Eu estou tentando Colocar às 10h30 da manhã Mas se eu não conseguir Ele sai um pouquinho Mais tarde Mas todo dia Está tendo vídeo novo Dessa conta Começando do zero Galera Está dando um baita trabalho Mas está sendo muito legal Obrigado aí Por todos Que estão dando aquela força Se possível Deixa aquele joinha Ajuda muito o canal Ainda não é inscrito É uma ótima hora Para se inscrever Eu agradeço vocês Por tudo Valeu E fui galera Atenção Atenção Obrigado.